Hi everyone, Teacher Gina Diniz com vocês na resolução das questões de língua inglesa do Enem 2019. Bom gente, a gente tem um trechinho da música In This Life, da Madonna, vocês vão parar um pouquinho o vídeo, fazer a leitura do texto, em seguida a gente retorna para fazer a leitura da questão e encontrar a alternativa correta, ok? Bom, e aí a questão fala, a canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e ações da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Alternativa A, pela morte precoce de um amigo jovem. Essa é a minha alternativa correta. Todos os versos falam sobre essa questão, né, de que a pessoa não pôde falar com aquela pessoa novamente, que aquela pessoa estava pensando sobre um amigo que infelizmente não está mais presente, e, portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Alternativa B, pelo término de um relacionamento amoroso. Não se trata disso. Os versos falam sobre realmente esse amigo que partiu prematuramente. Então, a alternativa B é a alternativa incorreta. Alternativa C, pela mudança de um amigo para outro país. Também não é sobre isso que a música fala e a alternativa C também está incorreta. Alternativa D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Novamente, não é sobre isso que o texto, que a música fala. Então, a alternativa D também está incorreta. Alternativa E, pela traição por parte de pessoa próxima. Também não é sobre isso, né, que a música versa. Então, a alternativa E também incorreta. Só retomando, no caso dessa questão, a alternativa correta é a alternativa A. So, that's it. Bye, bye.